Salve, salve rapaziada, beleza? Bom, a Nail está aí com mais um vídeo aí para o canal. Nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando aí um box desse produto aqui, que chegou hoje, mesmo com muita dificuldade dos correios aí, o produto chegou aí hoje e vou estar fazendo um box aí para para ter certeza se veio tudo ok, se está tudo... Bom, como você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, se trata de uma mochila. Minha antiga mochila era essa, como você já deve ter visto, tem review no canal dela, tem um box, se trata de uma mochila rusher da Invictus. Essa mochila já tem um tempo que eu tenho ela, como ela apareceu um problema aqui, no zíper, quebrou? Aqui, ó. Gostei bastante e acabou quebrando? Tentei mandar consertar, mas não consegui esse zíper nessa cor, então resolvi pegar outra. E peguei essa. Bom, galera, como vocês estão vendo, o produto veio da Rota Extrema, que se trata de uma mochila Wolf. Vamos dar, vamos abrir aqui o produto junto, beleza? Vou abaixar aqui um pouquinho a câmera. Pessoal, a iluminação não está muito boa, mas eu acho que dá para vocês verem direitinho aí. Então, há um tempo sem fazer, há um tempo já sem fazer vídeo, querendo retornar aí para os vídeos. Então, vamos lá. Pessoal, há tempos que esse produto aqui eu estava querendo pegar, mas ainda bem que eu não peguei ele antes, né? Porque era 2019 e eu já tinha visto um probleminha que é 2019 que tem. E que é o mesmo problema que essa minha aqui tem. Em relação desse bolso aqui, esse bolso onde coloca a garrafa, ele fica cuspindo a garrafa para fora. Inclusive, perdi uma garrafa aqui, uma garrafa da Stanley, eu perdi ela aqui no ônibus, na viagem. E como eu não peguei a 2019, né? A minha deu problema, acabei pegando a 2018. É uma atualização da 2019. Ela já vem com esse problema do bolso já resolvido. Aproveitei e peguei lá. Mais para frente eu vou estar fazendo o review. Por enquanto, esse aqui é só um box. Vou mostrar algumas coisas aqui que ela tem, né? Vou mostrar para vocês. Como eu falei, o bolso já veio, né? Mas vou deixar esse para o review, para outro vídeo. Só está mostrando aqui o produto que realmente é muito bonita. Desculpa aí a escuridão, que está um pouco escuro, mas dá para entender. Peguei aí a modelo, eu queria uma verde, né? Mas como não tinha, peguei aí a Multicam Black, que também é muito bonita. Bom, ela não é tão grande, eu pensava que era maior. Pelos vídeos e fotos dá para perceber que era maior. Mas agora eu vendo ela aqui, eu estou vendo que não é tão grande. 35 litros ela. Ela está muito escura, né? O que é que a gente dá aqui? A luz. A luz é muito bonita. Vou estar fazendo aí outro vídeo, para mostrar ela aí com mais detalhe. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, está muito escuro. Não dá para ver direito os detalhes da mochila. Então, vou ter que estar fazendo aí outro vídeo. E fazer o vídeo do review. E aproveitar o vídeo do review e já colocar tudo dentro. Mostrar com tudo dentro, com todas as minhas coisas que eu uso no dia a dia. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Esse patch veio junto com a mochila, mas é comprado fora parte. Comprei aí um patch da bandeira do Brasil. Bordado. Colocar o patch aqui. Fica top. A minha luz não está muito legal, não está muito boa, não está muito clara. Então, vou deixar o review aí para depois. Só tentar mostrar alguns detalhes aqui da mochila para vocês. Está muito escuro mesmo. Mas, vai dar certo. Só para ver. Só para ver. Só para ver. Só para ver. defendant. Só para ver. Mas, é bem. E aí, a gente toma um pouco de produto para ver o que aquele vestido. E aqui, tem uma mochila. Então, por favor, temos uma mochila sim. Por favor! o ângulo que eu coloquei o celular para filmar não está legal mas como eu falei eu vou mostrar ela com detalhe no review que eu vou estar fazendo o outro bolso não está legal a iluminação mas é muito bonito é muito bonito mesmo muito robusta você nota que é um material imponente é um material forte que dura beleza rapaziada então é isso aí então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desculpa aí a iluminação a iluminação fica bom coloca aqui mais para cima o jeito que estava mais para baixo não dá para vocês verem a mochila os detalhes dela vamos desculpando aí bom rapaziada está aqui a bag eu dei uma estourada nela aqui coloquei bastante coisa aqui para dar uma para ilustrar aqui para vocês a bag realmente é muito bonita aí ela cheia não tão cheia coloquei algumas coisas só para ilustrar aqui para vocês colocar aqui agora eu vou estar mostrando aí agora eu vou estar mostrando aí os detalhes está mostrando ela em detalhes a luz agora deu uma melhorada bom galera vamos começar aqui pelos bolsos laterais como eu havia falado antes esse bolso ele veio diferente ele veio com os elásticos e ele expande tanto embaixo como em cima a garrafa ela chega até o fundo não fica que nem a outra que eu tinha mostrado que eu tenho essa modelo Invectus que ela não expande embaixo só em cima aí ela ficava cuspindo a garrafa para fora estão vendo aí a garrafa menor ficou muito bom não tem como cair a garrafa aqui se você achar que ela vai cair você pode fazer alguma adaptação aqui e amarrar aqui não sei né então a garrafa ela vem com esse padrão aqui laser cut né que é o molho dela padrão laser cut deixa a bag muito mais bonita como eu falei como eu tinha falado esse pet vem separado né compra separado peguei o pet aí da bandeira do Brasil gostei muito desse bolso esse bolso ele veio aveludado no ponto de colocar um óculos mas eu não uso óculos aqui eu uso algumas coisas e isso é assunto para outro vídeo bolso muito bom bem rápido ela veio com esses passadores aqui para você pendurar alguma coisa muito forte gostei bastante isso aqui foi o que eu coloquei não veio né vamos abrir aqui mostrar dentro ah antes vamos mostrar aqui atrás ela veio com esse bolso aqui atrás nas costas esse costado da bolsa é bem duro né deixa a bolsa mais confortável lá atrás aqui você usa para colocar o notebook acredito que caiba o notebook até 15 polegadas ou você ou se você preferir você coloca aqui o refil de hidratação que fica de boa eu gostei muito desse pegador aqui ele veio nesse nesse sistema aqui com paracord com isso você tem corda que se precisar você tira e usa né uma precisão e depois se quiser coloca gostei esse bolso aqui show de bola esse bolso esse bolso aqui o painel veio bem dá para você deixar as suas coisas bem organizada ó ela veio com esse elástico aqui na frente para você organizar suas coisas também aqui dentro tem um bolso telado tem um bolso telado esse bolso aqui é excelente ela veio com a capa de chuva né ela tem um bolso aqui atrás embaixo para você guardar a capa de chuva mas eu não gosto de guardar a capa de chuva aí eu guardo eu enrolo e guardo aqui dentro né vou estar mostrando aí para vocês já já a bolsa na capa de chuva bom vamos lá esse bolso aí tem aqui aqui tem um bolso grande prega aqui tem esse bolso telado aqui para colocar serve para colocar remédio você precisar não está procurando já estão aqui né coloquei caneta tem esse bolso aqui para colocar um rádio coloquei meu óculos aqui aqui tem outro bolso para colocar um celular talvez muito top esse bolso deixa tudo organizado depois eu vou estar fazendo aí um vídeo para vocês do que eu carrego nela no dia a dia vamos estar abrindo agora aqui o bolso principal esse aqui é o bolso principal como vocês estão vendo eu coloquei bastante coisa aqui mas cabe muita coisa dentro muita coisa mesmo olha coloquei esse aqui está vazio né coloquei uma rede e tem um kit mas assim mas assim mesmo ainda cabe muita coisa aqui né aqui atrás desse bolso principal tem mais um bolso telado aqui tem mais um compartimento para você colocar o refio de hidratação ou um notebook se você não quiser colocar aqui nas costas aqui atrás e mais aqui em cima tem um sistema mole né normal para você ter pendurado algumas coisas aqui ficar de mais fácil acesso gostei muito gostei demais dessa mochila como eu havia falado para vocês essa era a minha mochila antiga é uma mochila da Invictus essa aqui é uma mochila da Wolf não é Invictus eu coloquei aqui esse esse chaveirinho aqui da Invictus mas a mochila não é Invictus fiz aqui uma adaptação né porque eu estava tendo dificuldade às vezes para abrir a mochila e ficava procurando né os os passadores aqui de zíper eu ficava procurando e aí eu resolvi colocar esse detalhe aqui em laranja né eu acho que deu um deu um ar mais premium ficou mais top ficou mais legal e evitou aquele problema de eu estar procurando né aqui quando eu olho aqui eu já olho para cá eu já vejo que os passadores estão aqui o laranja ele dá um realce né dá um realce a mais aqui atrás como eu havia falado aqui tem a saída do refio de hidratação né você coloca aqui nos passadores aqui do lado que já vem na mochila isso é muito top muito show um lado e do outro desse lado aqui aliás mais aqui embaixo você tem esse prendedorzinho aqui para ficar mais firme no peito né com um detalhe aqui vem um apito né um apito se você não tem aqui já serve um apito para sobrevivência né ele veio com os passadores aqui da barrigueira né ele veio com a barrigueira aqui ó duas fitas para passar na barrigueira mas eu tirei porque eu não gosto né eu não uso porque aqui é uma mochila pequena ela é bem pequena essa mochila ela é menor que essa essa aqui é 40 litros essa que eu tinha né como ela está com defeito não estou usando mais vou mandar com essa para entrar e essa é 35 eu pensava que era maior mas não ela é uma mochila de EDC é uma mochila bem pequena não é grande a mochila mas ela surpreende ela surpreende no tamanho por dentro né ela cabe muita coisa cabe muita coisa mesmo então ela vem com esses passadores aqui barrigueira só que como eu falei eu tirei ela vem com esse detalhe aqui esse aqui são mais duas faixas também vem duas faixas aqui que você pode estar ampliando né com essas faixas você pode estar carregando aqui uma uma rede ou uma barraca ampliando o poder de carga da mochila né ela essa parte aqui de baixo é bem grossa é tipo uma lona gostei muito bem forte né bem duro ela é uma mochila que mesmo sem nada dentro ela fica em pé né você coloca assim ela fica em pé devido a essa parte dura e é esse costado duro também esse costado duro aqui é muito bom fica muito bom nas costas bem confortável vou estar mostrando aí agora a capa né colocando aqui a capa nela deixa eu ver se eu sei colocar não tá bem colocado mas é só pra ilustrar aí pra vocês né pra ver que esse sistema de ter capa é muito bom pra não molhar né tô gostando muito da mochila bom rapaziada tá aí esse aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui e a e a a e a a Transcrição e Legendas Pedro Negri